E está em financiamento coletivo no Catarse o quadrinho Shanghai Devil. A HQ italiana se passa na China do final do século XIX. O protagonista é Hugo Pastore, um jovem aventureiro que se envolve num conflito local, a rebelião dos boxes. O Hugo usa uma máscara prateada para manter o anonimato, o que rende a ele o apelido de demônio de Xangai. Quer ficar por dentro dessa história cheia de aventura? Você pode comprar a primeira edição por R$ 64,00 com entrega prevista para agosto. Acesse o site www.catarse.me barra Xang1 ou pelo QR Code que aparece aqui no canto. R$ 64,00.